Vai jogar? Você vai jogar? A bagaça tá filmando, né? Sim, tá. 15 segundos, 15 segundos. Quer jogar lá e eu filmo? Vai lá. Tô cansado já. Já caí muito. Não é sabe o que acontece, não faz nem tudo isso. Qualquer picardinha aqui eu caio. Não, mas eu caio geralmente, eu caio sozinho mesmo. Eu caio geralmente, eu caio geralmente, eu caio geralmente.